Oiê! No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas impressões e uma resenha da base nova da quem disse Berenice A base super matte que lançou semana passada e eu já comprei, já testei e vim aqui contar pra vocês todas as coisas que eu achei sobre essa base E quase que rimou aqui, não é mesmo? E essa base ela tem uma proposta de ser uma base super sequinha, ideal pra pele oleosa Enfim, eu vou compartilhar aqui com vocês todas as propostas, tudo que a quem disse Berenice diz que essa base entrega E também contar pra vocês quais foram as minhas experiências e o que eu achei da base, como ela se comportou na minha pele Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super, super, super importante Compartilha esse vídeo com as amigas, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que pode gostar desse conteúdo, podem gostar da base E também não esquece de se inscrever aqui no canal, se você é novo, se você não é novo, mas ainda não se inscreveu Se inscreve porque sempre tem muitas coisas legais e eu faço meu jabá mesmo porque eu sou dessas Vamos começar Separei aqui pra vocês tudo que a quem disse Berenice fala sobre essa base Porque também esses tópicos guiaram o meu modo de avaliar a base, né, em relação a expectativas e o que a marca prometeu Vou falar aqui os pontos que eles prometem Efeito mate que não resseca, livre de óleo, não craquela, não acumula nos poros, nem nas linhas de expressão Resistente à água e a suor e cobertura média E aí, vamos para todos os meus tópicos com isso porque eu nunca... Tópicos que eu me embolei Porque no final tem uma nota pra dar sobre essa base Vou começar falando sobre a embalagem Eu achei super fofinha, pra ser muito sincera Achei bem funcional, bem ok Eu amo embalagens assim, que são nesse formato de bisnaguinha, sabe Porque eu consigo usar o produto até o final Você não tá com o produto saindo por cima, que fica muito mais difícil você tirar o produto da base pra vir pra cima Do que quando é assim Então eu gosto muito de produto bisnaguinha Todas as informações estão aqui super visíveis Eles vem dizendo base super mate, pele sequinha por mais tempo Aqui vem explicando bem direitinho como passar Enfim, super normal, super básica a embalagem E também você consegue ver a cor Eu achei que fosse uma coisa meio padrão Viesse meio que uma etiqueta aqui, mas não É a cor realmente da base, ela vem aqui na frente Então é legal Pra você dar uma baseada, né Enfim, achei interessante Só que temos um pequeno detalhe para avaliar Que eu reparei Que aqui ela vem dizendo que é 30ml Assim, na verdade, quando eu cheguei na loja E eu peguei a base na mão Eu achei ela muito pequena Meio que me decepcionou Porque eu tenho outra base da quem disse Berenice Nesse mesmo formato de bisnaguinha Fui olhar quantos ml ela tinha 30ml E aí eu fui olhar em casa só quanto a minha tem E aí, gente Eu descobri que ela tem o quê? 30ml também Essa aqui é a base líquida de alta cobertura Também da quem disse Berenice E as duas dizem que tem 30ml Mas, se você não considerar a tampinha Eu não sei Elas não parecem que tem o mesmo tamanho Parece que a de alta cobertura vem mais Tá vendo? Eu tô comparando super errado aqui Depois eu dou um zoom maior pra vocês conseguirem ver Mas, assim Lógico que eu não sou nenhuma especialista de embalagens Então eu não sei se o tamanho é super diferente Mas elas me parecem bem parecidas de largura Então, não sei Não podemos afirmar Alguma coisa me pareceu um pouco estranha Me pareceu um pouco errado Se você tá assistindo esse vídeo aí Tem alguma explicação pra me dar Por favor, me dê Tô dando só aqui pra vocês As impressões que eu tive Sobre a embalagem Então, no quesito de embalagem Por eu achar que vem pouco produto Por uma questão de quê? Que é o próximo tópico Que é preço Eu vou dar 3,5 Pra embalagem Lembrando que é A nota máxima é 5 na avaliação Aí vamos pro preço Que eu falei pra vocês Esse produtinho aqui Está custando R$49,90 Aproximadamente Assim, aproximadamente não é realmente esse preço Escrevi aqui pra vocês Sobre as outras bases Que são de marcas, assim Concorrentes ou parecidas Que era quem disse Berenice A da Eudora Ela custa mais ou menos R$60,00 e pouco A da Make B É R$60,00 e pouco também Lembrando que quem disse Berenice, Eudora e Make B São do mesmo grupo Que é o grupo Boticário Então, normalmente Produtos que são mais similares Tem os preços, assim Bem aproximados Aí a Natura Tem pra tudo Que é tipo de preço Tipo, desde R$25,00 até R$89,00 Passa ali pelos R$49,00 R$51,00 e tal E Mary Kay também tem vários preços E a Avon também tem vários preços Enfim, deu uma mapeada aí Considerando o preço do mercado Não é um produto caro Ele está dentro ali da faixa de preços Que normalmente costuma ser esse tipo de produto Mas Eu continuo achando que vem pouco produto na embalagem, gente Então Eu achei caro Pão dura Talvez Olha que eu nem sou pão dura Mas eu achei que vem muito pouquinho A embalagem é meio pequena Então Vou dar nota 4 Pra preço Próximo quesito é cobertura E eu tenho alguns pontos Pra falar sobre essa base Como eu li pra vocês no início Uma das promessas Da quem disse Berenice É que essa base É de cobertura média E aí, gente É... Não achei a cobertura média Sinceramente Eu acho que ela tá pra leve Por quê? É uma base super fininha Muito fininha Mesmo E não é aquela base Que tem a tecnologia Que é muito fininha Mas que cobre muito Ela não cobriu as minhas Pequenas bolinhas Ela não chegou nem a cobrir as veias Que eu tenho aqui do meu lado Sabe? Então Nesse quesito me decepcionou Porque Eles prometeram uma cobertura média E ela chega a ser tão fininha Que você não consegue aplicar ela Direto no pincel Porque quando você aplica no pincel O tempo de você levar o pincel até o rosto A base já escorreu toda pro pincel Então o que eu tenho feito Ou eu aplico com os dedos Ou eu aplico com a base assim no rosto Vou pingando as gotinhas Vou dar três Não acho que seja uma base que não cobre nada Não Mas ela não é uma base de cobertura média Pra mim ela é uma base de cobertura leve Na questão de fixação e durabilidade Eu testei bastante ela Testei ficando assim De oito horas da manhã Até mais ou menos oito horas da noite E também passando por momentos De muito suor Muito calor E academia Então eu testei assim a fundo Todas as coisas da base Porque diz que é resistência a suor e a calor Né? Ela não é uma base que tipo assim Não sai de jeito nenhum O que é positivo, né? Porque sei lá Eu não gosto de produtos que ficam eternamente no meu rosto Porque me dá agonia Mas também não chega nem ser perto Uma base que tem pouca durabilidade Eu fui pra academia com ela E quando eu voltei A base estava basicamente assim Impecável Eu achei que não fosse ficar no meu rosto Eu falei assim Vou chegar na academia zoada, cagada Mas não, de verdade Ela ficou assim oito horas na minha pele Sem nenhuma forma de sair De craquelamento De deixar a aparência feia A aparência estranha Que às vezes com algumas bases acontece E tipo ao longo do tempo Aqui assim já vai ficando Sem nada de base, né? Ou pelo menos aqui Que é uma região que eu sou bastante Não Eu não senti isso Pelo contrário Ela ficou bastante tempo Isso foi uma das coisas que me surpreenderam positivamente na base Então eu vou dar nota 5 Porque eu realmente senti que ela é resistente A pelo menos suor Então Adorei quem disse Berenice Último tópico é conforto E também tem relacionado essa parte aí De acumular nas linhas De deixar a pele craquelada De não craquelar Porque ela é uma base Mais específica Para pessoas que tem pele oleosa Como eles dizem É uma base que não tem óleo na fórmula Vai deixar a sua pele bem sequinha Isso é uma coisa que, né? Gera um pouco de dúvida Para a gente Porque às vezes quando a base Promete ser muito sequinha Fica parecendo o chão rachado Sabe? Sem água E não foi isso que eu vi Na base da Kim Diz Berenice Pelo contrário Ela ficou sequinha E mate E muito confortável No meu rosto Durante as 8 horas Não craquelou Não ficou com aspecto estranho Não ficou com aquela base Que, ah, é resistente à água Mas fica escorrendo a base Quando você soa Nem um pouco Ela fica ali No lugar E a transferência É basicamente nenhuma Então isso, assim Nota 5 Para quem disse Berenice Arrasaram Pelo menos na minha pele E também convivendo no calor E aí utilizei os conceitos De matemática Que pouco me tem Pouco me restam Nesse ser humano Porque eu sou uma pessoa Completamente de humanas Enfim Fiz uma média De todas as notas Que eu dei E o resultado Foi 4,1 Para a base Da Kim Diz Berenice Considerando que a nota Máxima é 5 Kim Diz Berenice Está muito bem no papel Se você gosta De uma cobertura leve E você tem uma pele Que é oleosa Ou que é mista Eu acho que você Tem grandes chances De gostar dessa base E... É isso Tentei passar aqui Para vocês Todas as coisas Que eu achei da base Todas as experiências Que eu tive E também testei Bastante nessa última semana Para poder contar Para vocês Sobre essa novidade Da Kim Diz Berenice Porque sempre quando surge Um produto no mercado A gente fica curioso Para testar E quer saber As opiniões das pessoas Então eu também quero Saber a opinião de vocês Se você já testou A base da Kim Diz Berenice Deixa aqui nos comentários O que você achou O que você achou da cobertura O que você achou da fixação Sobre esse quesito De não acumular E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Para mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Até lá E aí